Primeiramente, vamos apresentar Greg Braden, desenhista de sistemas de computação aeroespaciais e geólogo-chefe da Philips Petroleum. É um cientista conhecido atualmente por unir o mundo da ciência e o mundo espiritual. Você sabia que a ciência já comprovou, através da física quântica, que somos energia e que estamos todos conectados através da nossa vibração? Deus é puro amor, é energia. E por ser energia, não morre, não desaparece. É imortal e está em todos os lugares. E como somos a imagem e semelhança de Deus, também somos energia. E hoje podemos provar isso. Somos seres espirituais e não seres feitos de matéria. Durante muito tempo, achava-se que a menor partícula de uma célula, o átomo, era composto de matéria. Depois descobriram que, na verdade, a maior parte de um átomo é vácuo. Então, achava-se que o núcleo, que é muito pequeno, seria material. Essa ideia caiu por terra, quando, por intermédio de microscópios eletrônicos muito potentes, verificou-se que o núcleo de um átomo era apenas uma energia condensada, não é matéria. Mas se tudo o que existe no mundo material é feito de um conjunto de células, estas são feitas de átomos. E se um átomo, que forma qualquer coisa, não é material, então, em nível microscópio, nada é material. Tudo é vibração. Tudo é feito de energia condensada. Vivemos num universo de vibração, e nossos corpos são feitos a partir da vibração da energia que emanamos constantemente. O que você pensa a respeito de si mesmo, de sua saúde e de seu corpo? O Código Isaías Apesar de pouco conhecido ainda, a descoberta do Grande Código Isaías nas cavernas do Mar Morto, em 1946, revelou a chave sobre o nosso papel na criação. Entre estas chaves, encontram-se as instruções de um modelo perdido de oração que a ciência quântica moderna sugere que tenha o poder de curar nossos corpos, trazer paz duradoura a nosso mundo, e talvez prevenir as grandes tragédias que a humanidade poderia e poderá enfrentar. Com as palavras de seu tempo, os essênios nos lembram que toda oração já foi atendida por Deus. Qualquer resultado que possamos imaginar, e cada possibilidade que sejamos capazes de conceber é um aspecto da criação que já foi criado e existe no presente como um estado adormecido de possibilidade. A física quântica já foi apelidada de física das possibilidades por nos dizer que tudo o que imaginamos encontra-se disponível como uma das possibilidades que vamos assimilar em nossas vidas. Só devemos atrair o que desejamos por intermédio do pensamento. Criar, atrair ou acessar A partir desta perspectiva, nossa oração, baseada nos sentimentos, deixa de ser algo por obter e se converte em acessar o resultado desejado que já está criado no mundo vibracional, quântico, atômico, das infinitas possibilidades. Ou seja, nada é impossível quando temos um desejo sincero. Este desejo torna-se parte das nossas possibilidades futuras no nível quântico. Só precisamos sintonizá-lo. Então, já sabemos que a ciência atual consegue provar, através da teoria quântica, que pensamento é energia, que toda energia tem uma vibração e que a vibração cria um mundo material. Nossos corpos e todo o restante ao nosso redor foi e continua sendo criado através das nossas mentes coletivas. Também sabemos que a luz é uma fonte de energia. Então, aqui estão conectadas as partículas de luz. Greg Braddon diz que somos levados a aceitar a possibilidade de que existe um novo campo de energia e que o DNA está se comunicando com os fótons por meio deste campo. Experimento 1 Neste experimento, foi recolhida uma amostra de leucócitos, glóbulos brancos de vários doadores. Estas amostras foram colocadas em uma sala com um equipamento de medição das alterações elétricas. Neste experimento, o doador era colocado em outra sala e submetido a estímulos emocionais provocados por vídeos que lhes causavam emoções. O DNA era colocado em um lugar diferente do doador mas no mesmo prédio. O doador e seu DNA eram monitorados e quando o doador mostrava alterações emocionais medidas em ondas elétricas, o DNA, visualizado com microscópios muito potentes, expressava respostas idênticas e simultâneas. Os altos e baixos do DNA coincidiram exatamente com os altos e baixos emocionais do doador. O objetivo era saber a que distância poderiam estar separados o doador do seu DNA para que o efeito continuasse a ser observado. Pararam de fazer provas quando chegaram a uma distância de mais de 80 quilômetros entre o DNA e o seu doador e, independente da distância, não houve alterações nos resultados. Inalterada também a velocidade de transmissão. O DNA e o doador tiveram as mesmas respostas ao mesmo tempo. Mas o que isso significa? Greg Braden diz que isso significa que as células vivas se reconhecem através de uma forma de energia não reconhecida com antecipação. Esta energia não é afetada nem pela distância nem pelo tempo. Não é uma forma de energia localizada, mas uma energia que existe em todas as partes e o tempo todo. Experimento 2 Outro experimento foi realizado pelo Instituto HeartMath. Neste se observou o DNA da placenta humana, a forma mais antiga conhecida do DNA, que foi colocado em um recipiente, onde podiam ser medidas as suas alterações. Foram distribuídas 28 amostras em tubos de ensaio para o mesmo número de pesquisadores, previamente treinados. Cada pesquisador foi instruído para gerar e emitir sentimentos e cada um podia ter fortes emoções. O que se descobriu foi que o DNA se alterou de acordo com os sentimentos de cada um. Quando sentiram gratidão, amor e estima, o DNA respondeu relaxando e seus filamentos se estirando. O DNA ficou mais longo. Quando sentiram raiva, medo ou estresse, o DNA respondeu se encolhendo. Tornou-se mais curto e muitos códigos se apagaram. Alguma vez você já se sentiu carregado por emoções negativas? Agora sabemos por que nossos corpos também se afetam. Os códigos do DNA se conectaram de novo quando os investigadores tiveram sentimentos de amor, alegria, gratidão, harmonia e estima. E em muitos casos, houve a cura física de doenças. Estas alterações emocionais provaram que eram capazes de ir além dos efeitos eletromagnéticos. Os indivíduos treinados para sentir amor profundo foram capazes de modificar a forma de seu DNA. Greg Braden disse que isso ilustra uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Esta energia parece ser uma rede tecida de forma ajustada e que conecta toda a matéria. Essencialmente, podemos influenciar essa rede de criação por intermédio de nossa vibração. Questão de vibração Em 1947, o Dr. Hans Jain desenvolveu uma nova ciência para investigar a relação entre a vibração e a forma. Mediante seus estudos, o Dr. Jain demonstrou que a vibração produzia até geometria. Ele produziu uma surpreendente variedade de desenhos geométricos desde alguns muito complexos até outros bastante simples em diversos materiais como água, azeite, grafite e enxofre em pó. Cada desenho era simplesmente a forma visível de uma força invisível. A importância destas experiências é que com elas, o Dr. Jain provou sem espaços para dúvidas que a vibração cria uma forma previsível na substância onde é projetada. Pensamentos, sentimentos, emoções são vibrações. Transformam a matéria em que são projetadas. Por esta razão, devemos tomar cuidado com nossos pensamentos e sentimentos. Muitas pessoas se exercitam, vão à academia, bebem muita água, comem alimentos saudáveis, mas vivem com raiva ou pessimismo. Assistem a noticiários negativos, adoram filmes de violência, falam muito sobre doenças, crises financeiras, conflitos e guerras. Geralmente, não entendem por que ficam doentes e deprimidas. O alimento que ingerimos é importante, mas as emoções são o alimento da alma. E este alimento, as emoções, influenciam a nossa saúde e o nosso destino completamente. Que tal ser amigo de sua alma? Veja coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas, interessantes, instrutivas, espiritualistas, otimistas. Deixe tudo o que é negativo fora do seu círculo energético. Seja mais feliz. Ame-se e cuide do alimento de sua alma. Com uma análise profunda sobre o efeito Isaías, nos apresentado em um dos seus livros por Greg Braddon, concluímos que a chave para se obter um resultado entre os muito prováveis e possíveis que nos cercam, reside em nossas habilidades para escolher nossas emoções e sentir que nossa escolha já está acontecendo. Vendo a oração por esse prisma, como os sentimentos, somos levados a encontrar a qualidade do pensamento e da emoção que produz este sentimento. Viver como se o fruto de nossa prece já estivesse a caminho. Se pensamento, sentimento e emoção não estão alinhados, não há união. Portanto, se cada padrão se move em uma direção diferente, o resultado é uma dispersão da energia e o resultado da oração não é recebido por quem ora. Se, por outro lado, os padrões de nossa oração se centram na união, como pode o material da criação não responder a nossa prece? Eu asseguro que se alguém disser a este monte levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Marcos, capítulo 11, versículo 23. A chave para que a oração seja eficaz é a união do pensamento, do sentimento e da emoção. Vimos, então, que geneticamente nosso DNA se modifica com as frequências que produzem nossos sentimentos e como é que as frequências energéticas mais altas que são as do amor impactam o ambiente de uma forma material produzindo transformações não só em nossos DNAs mas também em todo o ambiente que nos cerca. Assim sendo, podemos concluir que possuímos muito mais poder do que imaginamos. Portanto, quanto mais amor deixarmos fluir por nossos corpos, mais adaptados estaremos para enfrentar o que possa acontecer em nossas vidas e podemos conduzir todo o nosso planeta mediante nossos pensamentos positivos de forma coletiva para o melhor futuro possível. para o nosso típico 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 típico